Olá, eu sou André Moraes, analista de investimentos, e nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que me fazem muito. Se existe alguma estratégia infalível para ganhar sempre no mercado de ações. Primeiramente, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, se gostar do conteúdo que vai ser apresentado, dá um like no vídeo e também clicar no sininho, de tal forma que todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal, você acaba sendo avisado em primeira mão. Vamos lá. Existe alguma estratégia infalível para vencer no mercado de ações? Seria muito bom se tivesse, né? Mas uma estratégia infalível não existe porque o mercado não tem apenas um comportamento. O mercado, ora, tem tendência de alta e, portanto, você precisa ter estratégias que consigam ir bem nesse cenário. O mercado, ora, tem tendência de baixa e, como aqui é possível fazer operações de venda e se aproveitar do mercado em queda, você precisa ter estratégias que dão certo e que dão retorno financeiro positivo nesse tipo de condição. E a gente tem uma terceira tendência que Charles Dow, que foi o primeiro a falar sobre o conceito de tendência, chamava de tendência neutra e eu aprendi com o meu amigo Bo Williams a chamar de consolidação, que é quando o mercado não tem nem tendência de alta nem de baixa. Ele, com o passar do tempo, fica lateral. Eu não tenho nenhuma estratégia para operar em mercado lateral. Eu não gosto de mercado lateral. Quando eu identifico esse cenário, eu prefiro não fazer as minhas indicações de compra ou de venda. Mas tem gente que gosta de tradear nesse cenário e aí ele precisa ter estratégias que tenham um bom retorno positivo nesse cenário. Ou seja, não dá para ter uma estratégia só, você precisa ter uma gama de estratégias para que você consiga, em qualquer cenário de mercado, fazer as suas operações. Eu quero, inclusive, mostrar para vocês um gráfico onde vocês vão conseguir enxergar esses três cenários que eu falei. Então, vamos lá. Aqui é o gráfico do índice futuro nos 60 minutos, mas poderia ser o gráfico da Petrobras, um diário, enfim, tanto faz o tempo gráfico ou qualquer outra coisa, né? Então, a gente tem um pouco do que a gente falou. Por exemplo, nessa perna aqui a gente tem tendência de alta, nessa perna aqui a gente tem tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa. E aí você percebe um longo tempo em consolidação, tá certo? Então, a estratégia que você vai usar aqui, ela não serve para isso aqui, ela não serve para isso. A estratégia que você vai usar para comprar aqui não serve para o mercado em queda, não serve para a lateralização, né? Então, repetindo o que eu falei, você precisa ter estratégias diferentes para diversos comportamentos do mercado. Essa é uma parte importante, você vai precisar passar por ela, né? Eu tenho, eu utilizo nas minhas indicações de Day Trade, Swing Trade, oito estratégias diferentes que já utilizo há alguns anos, né? E depois de um tempo você só vai aperfeiçoando essa estratégia, né? Pegando a condição de mercado que tem naquele momento e apertando um parafuso, soltando o outro, né? Então, isso com o tempo você consegue fazer. E aí tem outro desafio, né? É olhar para o gráfico e tentar enxergar que condição de mercado nós temos naquele momento para você saber qual estratégia utilizar para aquele momento, perfeito? Isso, na minha opinião, é até um pouco mais difícil, né? Do que saber desenvolver as estratégias, né? E você vai ganhando experiência, a partir do momento que você vai ganhando mais experiência, você vai tendo mais facilidade com isso. E aí, se você acerta, o trade sai positivo, se você erra, o trade sai negativo. E outra coisa, né? Nenhuma das estratégias serão infalíveis porque isso aqui não é previsão de futuro, e sim cálculo de probabilidade. Mesmo que você tenha no mercado de alta utilizado uma estratégia que vai bem no mercado de alta, você não vai acertar 100% do tempo. Por isso, como eu gosto de falar, você tem que ter fé cega e pé atrás. O pé atrás do mercado se chama stop. Ele tem que estar sempre lá nas suas operações. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo e se gostou, convido para você conhecer o meu blog. É o andremoraesnabolsa.com.br. Lá a gente tem muito conteúdo já feito anteriormente, respondendo perguntas dos nossos clientes e alunos, perguntas relacionadas a day trade, swing trade, aulas online, ao vivo e aulas gravadas também com os mesmos assuntos e os meus cursos. Cursos de day trade, cursos swing trade e até cursos que juntam mais de uma modalidade. Perfeito? Então, entra lá no blog e espero que você goste bastante do material que já tem lá disponível. Eu espero também que você tenha gostado do vídeo e espero encontrá-lo no próximo, se Deus quiser. Um abraço e até lá.